O que você vai assistir neste vídeo foi originalmente produzido em inglês pelo Aspen Wellness Group e é muito importante para a sua familiarização com este programa. Muito obrigado! Bem-vindos! Vamos com Emerson e Tereza Fittipaldi visitar Gary Smith e Nancy Mays em Aspen, no Colorado. Eu há oito anos atrás tive a sorte de conhecer o Gary Smith, porque a maioria das pessoas perguntam o que é certo e o que é errado comer, ninguém sabe. Existe uma falta de orientação e com o Gary Smith eu comecei a comer certo, perdi peso, melhorei meu resultado em corrida, lógico, até aquele feeling que a gente tem na pele, até a própria intuição vem mais fácil. E dentro dessa caixa dos sete dias tem esse livrete e você vai perder muito peso com isso. E a Tereza, que já era bonita, ficou mais bonita ainda agora, como a dona de casa quando vai no supermercado. Inclusive nesse livreto aqui até... Livrete! E vem de cada envelope grande, são três pequenos dentro, que seriam café da manhã, almoço e jantar. É com água fervendo que você faz, é simples, rápido. Oi, me chamo Gary Smith, de certa maneira já nos conhecemos. Você já viu nosso comercial. Este programa é bem diferente de todos. Este programa contém comida de verdade. É com água fervendo que você faz. Fizemos o possível para oferecer-lhe comida natural sem agropesticida. Nem sempre isso foi possível. Desejo assegurá-los que não tem insetos no nosso mingau. Nunca falamos muito sobre isso, tá bom? Além disso, temos o vídeo que naturalmente você está vendo agora. Porque a fita contém todas as respostas e o livreto contém todas as perguntas. Estão assim interligados para que você possa usar seu sistema auditivo e o visual. Novamente, está comprovado cientificamente que se você exercitar consistentemente, e tem que fazê-lo persistentemente. Gary e eu usamos o programa de 7-Days como uma forma de voltar ao trato, para renovar nosso foco e centrar nossas vidas. Eu espero que você também. Vamos trabalhar com uma prática chamada rotação dos rins. É uma arte marcial e vou fazer uma demonstração. Tudo bem? Então, primeiro vamos trabalhar com a rotação dos rins. Se assegure da posição correta. Como andar a cavalo? Um para um lado, dois para o outro. O queijo vai esticando, esticando, esticando. E até pum, de repente. Não exercite demais. Não queremos que se canse tanto que não consiga uns 4 ou 5 minutos necessários para preparar o seu mingau e o seu jantar. Depois do programa de 7-Days, eu convido você a provar algumas das minhas receitas nos 7-Days e além do livro. Sabe de uma coisa? A minha meta, o meu objetivo é muito mais importante do que aquela merendinha ali. A ideia aqui é de você pretender que está tendo o resultado desejado. Afirmações são muito usadas hoje em dia. Mas elas vêm sendo usadas desde a antiguidade. Gostaria que você pratique a afirmação de maneira diferente. Você vai criar o seu novo eu. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Música Música